olá meus amigos seja bem vindo ao nosso canal é o johan do mega anúncio com mais anúncios para vocês pessoal lembrando todos esses anúncios são do olx e tá aí pessoal é a gente deixar bem claro aqui que a gente não tem nenhum veículo para vender não conhecemos proprietários né então não vai dar compra meus amigos é uma avaliação mecânica né fazer a vitória do veículo e tá aí pessoal caminhão para sumir né o proprietário repete 31.400 né é um caminhão verdadeiro da W11180 delivery em 2018 express delivery express truck né tá aqui o número do proprietário para contato né tá aqui pessoal sem restrição né as parcelas fica parcela de 1700 e pouco né próximo restante da dívida e tá aí né meus amigos município belém nazaré né estado para tá aí esse excelente caminhão né então é isso aí pessoal tá aí e bora tá lá bora para mais um vídeo